Oi pessoal, tudo bem? Há algum tempo eu venho fazendo experiências com plantas em vaso e quero compartilhar com vocês o resultado dessas experiências Você que tem plantas em vasos, sabe que os cuidados com essas plantas são maiores principalmente quanto a rega então essa experiência que eu fiz é com base nisso e tudo começou quando um dia eu saí com a camiseta preta e percebi um rápido e intenso aquecimento dessa camiseta Todos sabemos que superfícies escuras absorvem a luz e transformam essa luz em calor por outro lado, superfícies claras refletem essa luz e é exatamente isso que acontece com nossos vasos que geralmente são pretos, são de plástico preto ele tem essa cor porque ele é reciclado e é o último estágio de reciclagem do plástico depois disso ele não é possível mais reciclar esse plástico e isso transfere todo esse calor para nossa terra isso é ruim? Sim, isso é péssimo a transferência desse calor para a terra faz com que a água evapore mais rápido aquece as raízes, o que causa um estresse na planta e também esse aquecimento mata os micro-organismos benéficos que estão nessa terra e como evitar isso? se possível utilizar vasos de cores claras eu já vi vasos marrons, cinza, branco não tenho certeza mas evitar o uso de vaso preto, se possível e não todos, mas a maioria dos meus vasos eu já pintei de branco para se evitar esse problema pretendo pintar o restante claro que isso não é um segredo revelado mas é um detalhe que vai melhorar muito o bem-estar da nossa planta o teste que eu fiz, que eu vou repetir agora foi feito com dois vasos, utilizando dois vasos e um termômetro é um termômetro que eu utilizo aqui na minha estufa um vaso é branco e o outro é preto eu enchi os dois com terra seca, a mesma terra preparada no mesmo momento e coloquei, deixei umas 4 ou 5 horas no sol e coloquei o termômetro nessa profundidade assim, os dois no centro e comparei a temperatura realmente a diferença é grande vou começar com esse aqui vou fazer um furo aqui no centro e colocar o meu termômetro aguardar uns 10 minutinhos até estabilizar e já já eu mostro para vocês a temperatura olha, a temperatura é a de baixo o sensor é essa que corresponde ao sensor olha 26.4 agora eu vou trocar de vaso para a gente fazer uma comparação depois de alguns minutinhos de espera veja 32.3 graus 32.0 está esfriando porque eu já tirei do sol mas é uma variação de pelo menos aproximadamente 6 graus detalhe estamos no inverno e pela manhã hoje estava fez 12 graus então a temperatura está amena ainda imagina isso num alto verão outro detalhe aqui ele está no centro se eu colocar ele aqui na borda do vaso na parte de dentro a temperatura vai ser mais alta ainda olha, eu sinto com o dedo porque a incidência do sol é diretamente aqui até chegar no centro é um pouco menor apesar que as raízes depois de um certo tempo elas ficam todas próximas à parede do vaso interessante, né? olha, eu utilizo essa tinta spray 15 reais eu consigo pintar consegui pintar quatro quase cinco vasos de 25 litros cada um tá? e dá para minimizar ainda mais esse problema utilizando uma manta acrílica sobre a terra posso utilizar também olha cascas de árvore essa é a minha preferida eu utilizo em quase todos meus vasos colocando em volta assim do vaso afastado um pouquinho do tronco tá? além de evitar a incidência direta de sol na terra ela também vai se decompor ela não se composta tá? fiquem tranquilos ela vai se decompor e fornecer esses minerais para a planta com o tempo tá? agora eu quero mostrar para vocês esses vasos que eu falei que estão pintados de branco e além dessa cobertura de casquinhas também eu utilizo uma cobertura verde esses são meus vasos tem mais alguns aqui à direita mas vejam pintei eles de branco tem mais alguns lá que eu preciso pintar e eu costumo utilizar essas casquinhas em cima do vaso essas cascas são de sibipiruna é bom manter o tronco livre não encostar essas casquinhas no tronco principalmente se for citros e com o tempo olha ela se decompõe e vai formando uma camada aqui super nutritiva ok? agora eu quero mostrar uma camada verde que eu estou testando nesses vasos e eu estou gostando muito vejam que interessante eu tenho essa tangerina nesse vaso e ele está assim não sei o nome dessa planta mas eu gostei muito já plantei em outros vasos só estou esperando ela se desenvolver cresce muito rápido suporta o sol e a terra abaixo dela está fresquinha olha muito interessante olha já que nós estamos fazendo experiência vou fazer uma experiência aqui também eu fui buscar ali o termômetro e vou colocar nessa parte aqui que tem sol vamos ver como que está a temperatura aqui vai com o dedo mesmo pronto vamos ver beleza espera uns 10 minutinhos já eu retorno com a temperatura e a terra pura ali agora há pouco vocês viram que estava com 26 pontos alguma coisa continua caindo é muito interessante é como eu falei não é a descoberta das Américas mas é uma dica que vai trazer um pouco mais de conforto para nossas plantas vai facilitar em tudo no trabalho até na combate a pragas doenças ela estando mais saudável espero que vocês tenham gostado dessas dicas e até a próxima